Teste. Experiência. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Estão a vir bem? Hoje é um vídeo rápido, só para vos dizer que já está à venda o livro para pintar monstros urbanos. Perceberam? 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 Isto torce um pedaço a voz. Perceberam monstros urbanos. Ok. Portanto, vou-vos mostrar aqui algumas das ilustrações, é um livro ilustrado para vocês pintarem aqui vários autores nacionais e não só. Portanto, temos aqui alguns mais conhecidos que estão já a fazer trabalhos há mais tempo, misturados com iniciantes, caloidos digamos assim. Nubes. Nubes. Estás a ver? Nubes de cena. E é um livro interessante para vocês passarem umas horitas aqui, distraídos a pintarem. E é editado por quem? Ora, isto é editado pela associação Tentáculo. Portanto, podem ir ao blog e ao site da associação. Para entrar, quem tem o contato do fio também podem entrar em contato diretamente com ele. E pedir aqui um dos exemplares aqui do livro. Quem quiser deixá-lo assim, virgem e incólume, pode deixar. Quem quiser praticar a magia negra da coloração, também pode perfeitamente distrair-vos um pouco aqui. Porque o meu psicólogo, aliás o meu psiquiatra, disse-me que uma das melhores terapias que há é uma pessoa se acalmar e esquecer aqueles instintos assassinos que têm todos os dias. É precisamente a desenhar e pintar. Portanto, dá um bom passatempo. E como não podia deixar de ser o chato do costume, que sou eu. E tenho as últimas duas ilustrações. Graças. É muito bom fim. Portanto, já sabem, divirtam-se. Até ao próximo vídeo. Subscreva-me este canal, porque é um canal bacanal, altamente radical. E nunca vos deixo a mal. Monstros Urbanos, Associação de Tentáculo, Março de 2020. Vamos já comprar, está bem? Tchau.